Isso aqui foi errado Eles vão ficar aqui fora Pronto, seis horas Seis horas, mas nenhum votando Eu vou fechar aqui a urna E ela vai ser só aberta na hora de dar vontade de voto Com o representante De casa foi ótimo Pronto, pessoal Fechada a urna Agora a gente vai começar Estamos para a apuração junto com os representantes De casa de casa Primeiro que a gente só tem um fiscal Que é o fiscal Mais um fiscal Um de cada Mais um fiscal Para a gente Não, eu não Acho que é um de cada De casa de casa aqui dentro Tudo bem